Estamos de volta. Dor e irregularidades menstruais. Esses são os sintomas mais comuns da endometriose. Hoje conosco, ao vivo, Lia Ketterly, que é ginecologista e obstetra para esclarecer os mitos e verdades da endometriose. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Para começar, o que é a endometriose? A endometriose é uma doença ginecológica, ela é benigna, então é importante saber que ela não vira câncer. Mas ela acomete 5 a 10% das mulheres no período fértil, na idade fértil, e é uma causa importante de dor, dor pélvica crônica. O que exatamente seria a endometriose? O útero, a camada interna do útero é formada pelo endométrio. É esse endométrio que quando a gente menstrua ele descama e a gente sangra e descama esse endométrio. Quando a gente tem endometriose, a gente tem tecido similar ao endométrio fora do útero. Então a gente tem ali em volta do útero pontos de endometriose, de um tecido que não era para estar lá, e ele depende de hormônios, ele reage a hormônios, e isso vai se proliferando e causando uma inflamação, porque era um tecido que não deveria estar ali. E é essa inflamação que ela causa, que a endometriose causa, que vai causando dor, que vai causando cicatrizes, aderências internas. Então é uma doença importante, porque impacta muito a qualidade de vida da mulher que sofre pela endometriose. E quem tem endometriose, consegue engravidar? Consegue engravidar, mas a infertilidade é realmente mais frequente nessas mulheres com endometriose. 30% a 50% das mulheres acometidas pela endometriose sofrem com a infertilidade. Por quê? Quando a endometriose causa essa inflamação nos tecidos ali em volta do útero, a gente tem as tubas uterinas, né? E pra gente engravidar, o óvulo precisa sair do ovário, passar pelas tubas e chegar, né, encontrar com o espermatozoide, né, e ter a fecundação. E quando a gente tem uma endometriose que causa essas cicatrizes, ela causa distorção da tuba. Então a tuba, nos livros a gente vê, parece grandona, mas na verdade ela é bem fininha. E se a gente tem inflamação, se a gente tem aderências, causa uma distorção e acaba obstruindo a tuba. Então é uma causa de infertilidade, além, né, de dor, de dor na relação sexual, né? Essas pessoas, essas mulheres que têm endometriose, elas conseguem ter uma qualidade de vida? É possível? Com o tratamento é possível sim. E é importante lembrar que a endometriose, ela, o objetivo do tratamento é o controle dos sintomas, né? E por que que ela é tão preocupante? Entre a mulher apresentar os primeiros sintomas e ser, receber o diagnóstico de endometriose, a média de tempo é de sete anos. Então isso é muito tempo, né, com a mulher sentindo dor, sem ter o diagnóstico e às vezes essa endometriose, ela tá progredindo, progredindo. Então existe a possibilidade de tratamento com medicação, quando a paciente quer tratar o sintoma da dor, né? Então o principal, o tratamento de primeira linha é o uso de hormônios, seja só progesterona ou anticoncepcional mesmo, com progesterona e estrogênio pra bloquear a ovulação dessa mulher e bloquear essa endometriose e continuar espalhando. E o objetivo do tratamento não é cura, porque os focos vão continuar ali, mas sim impedir que isso aumente e controlar a dor. Agora, por exemplo, tem mulheres com endometriose que não sentem dor e vão descobrir a endometriose porque vão tentar engravidar e não conseguem. E aí o tratamento já seria, né, diferente. Existem também alguns casos em que é necessário o tratamento cirúrgico, mas ele não é a primeira opção. Aqui eu tô de acordo com o Ministério, tem alguns dados aqui da saúde, em 2023 foram registrados mais de 42 mil atendimentos. Um aumento de, parece que 34%, de 34%, em comparação com o ano anterior. Esse número é aceitável ou é preocupante? Atendimentos em relação à endometriose? Endometriose, sim. Isso pode ser um sinal de que as mulheres estão mais atentas ao próprio corpo e relatando mais as queixas e até de que os médicos estão prestando mais atenção nos sintomas. Porque, como o principal sintoma é dor, né, dor na menstruação, às vezes, ah, não, isso é normal, isso é cólica, toma um anti-inflamatório e não trata essa paciente, né. Então, possivelmente, a incidência real da endometriose está sendo subestimada. Então, o que é paciente, ela tem que estar atenta? Quando é a endometriose, ela vai, é uma doença que é progressiva. Se eu não tratar, ela vai progredindo. A cada, né, a cada ciclo menstrual, esse tecido endometrial vai proliferando e é uma dor que vai piorando progressivamente. Então, quando você conversa com a paciente, ela fala, ah, não, eu menstruei lá com 13 anos, não tinha uma cólica leve, né, um buscopan resolvia. Mas aí, já com 25, 30, com dores terríveis, que tem que ir no hospital tomar um remédio, né, medicação já endovenosa. Então, uma dor que vem progredindo é um sinal de endometriose. O paciente que tem dor também na relação sexual, a gente tem que pensar no diagnóstico de endometriose. E a endometriose, quando ela é profunda, ela pode se ampliar tanto que ela invade outros órgãos. Então, tem pacientes que tem o intestino acometido por endometriose, a bexiga. E aí, quando a paciente está menstruada, vai ter os sintomas intestinais também, cólica intestinal, diarreia. Sangue nas fezes. A paciente que tem, às vezes, foco de endometriose na bexiga, pode ter sangue na urina, durante a menstruação, né, porque esse tecido do endométrio, que era pra estar dentro do útero, tá fora, mas responde também aos hormônios, né, da ovulação. Doutora, pra encerrar, a forma melhor é o diagnóstico precoce, pra identificar doença a tempo de se tratar. Isso, o diagnóstico precoce. Então, a gente faz a suspeita, conforme o relato, as queixas da paciente. No exame físico, tem algumas coisas que a gente pode suspeitar, né, no exame ginecológico, dor, espessamento, útero, né, que não tá móvel. E aí, a gente lança a mão dos exames de imagem. O ultrassom transvaginal simples, ele não é bom pra ver endometriose. Então, geralmente, a gente pede ou um ultrassom com preparo intestinal, que a paciente tem que usar a medicação pra esvaziar o intestino, porque senão as alças ficam lá em volta e atrapalham a visualização do ultrassom. Ou então a ressonância, né, a ressonância magnética. Essas são os principais exames de imagem que a gente faz, né, pra confirmar essa suspeita. É sempre importante se cuidar. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso jornal. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado.